Música Semana começando, sejam todos bem-vindos ao Agroclima. E o excesso de chuva no Cinturão Citrícola de São Paulo e Minas Gerais tem deixado em alerta os produtores da região. Tudo por conta do alto risco de podridão floral nos pomares. O Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundo de Citrus, alertou os produtores para aplicarem fungicidas com o objetivo de proteger suas lavouras, especialmente em áreas com botões florais expandidos ou também flores já abertas. E será que essa chuva vai continuar? Há tendência que os próximos dias sejam marcados por uma redução significativa da chuva com tempo firme em grande parte do centro-sul brasileiro. E claro que após os altos volumes registrados na semana passada, essa trégua tende a ser importante para o avanço dos tratos culturais. Para o início da segunda quinzena de novembro, as áreas mais significativas de chuva vão seguir concentradas entre sudeste, também pegando o centro-oeste e o norte do país, com volumes variando de 20 a 40 milímetros, contribuindo para o desenvolvimento das culturas de verão. Nos estados da região sul, os volumes podem chegar aos 30 milímetros, especialmente no centro-sul do Rio Grande do Sul, o que vai beneficiar o avanço dos trabalhos de colheita do trigo, tanto no estado catarinense como também gaúcho. Já no centro-norte do país, pegando principalmente o Maranhão e também o Piauí, a chuva deve reduzir bastante com volumes que não vão ultrapassar os 20 milímetros, enquanto que no Tocantins, os acumulados previstos vão ficar entre 15 a também 25 milímetros. E agora, vamos conferir quem participa conosco hoje por meio do Você no Agroclima. E hoje a previsão do tempo vai para o José Luiz, de Januária, município do Norte Mineiro. E sua região deve sim receber chuva, mas só que muito pouco expressiva e também bem espaçada em um período de 15 dias, o que deixa em alerta os produtores que estão com os pastos secos e também aqueles que precisam semear a safra de verão. Neste período, são esperados apenas 56 milímetros de precipitação. Essa outra previsão vai para o José Vieira, e ele é de Prados, município que também é de Minas Gerais. E olha, sua região já deve ter um cenário aí bem diferente da previsão anterior, com chuva e reposição da umidade do solo, garantindo um bom desenvolvimento das culturas em campo. Em 15 dias, são esperados cerca de 155 milímetros de precipitação. Você aí de casa também pode participar do Agroclima. Basta enviar uma mensagem para o número 67-992-64-7810, com seu nome e a cidade ou região para a qual gostaria de saber a previsão. Você também pode comentar em nossos vídeos no YouTube. E o Agroclima vai ficando por aqui. Te vejo amanhã.